O meu nome é Humberto Bolzoni, eu sou demonstrador e formador da UHU e hoje venho demonstrar as capacidades do Polimax para colagem, vedagem, mesmo dentro de água. Portanto, temos vários produtos, vários materiais para colar, estão aqui exemplificados. Portanto, dá para colar todos os materiais, ferro, tubo VD, alumínio, borracha, polistireno, madeiras, metais, inox, espelhos, todos os materiais. Portanto, é um produto que serve para colar e vedar, fixar todos os materiais, inclusive é dentro de água. Agora, dentro de água, eu ia exemplificar um pouco, aqui com o copo, este copo que eu tenho aqui será a exemplificação de selagem mesmo com água. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um corte para simular a água, seja numa janela, numa clarabóia, num caixilho de alumínio. Portanto, vou fazer então este corte e vou buscar então aqui qualquer um destes produtos, baixo. Pode ser este aqui, o preto, o preto que se consegue ver melhor ali no copo. E então, vamos simular a vedação da água. Estão a ver que a selagem é imediata e a água já não entra. Mas que se por acaso houver algum engano, ou está a pingar, qualquer coisa, podemos sempre retificar, não tem problema nenhum. Portanto, será sempre retificável, portanto, podemos sempre espalhar o produto ou alisar o produto para fazer o acabamento. portanto, isto é uma das vantagens do Polimax, que é a selagem com água. Outra das vantagens do Polimax será aqui a colagem do agarre imediato. Portanto, o que é que é o agarre imediato? O agarre imediato é colar alguma peça com um peso considerável, que isto tem um quilo e pouco, com que ela fique fixa no sítio. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Portanto, vou usar aqui outro produto, que é o Itac, que eu tenho aqui, que será este aqui. Vou então abrir e buscar aqui a ponteira. Portanto, vou cortar aqui uma, duas ou três vezes consoante o diâmetro pretendido aqui do cordão. Portanto, cortei três vezes. E então vamos fazer o teste do agarre imediato. Portanto, vou mergulhar aqui o tijolo, aqui dentro de água. E vou aplicar aqui dois cordões, aqui no tijolo. Não está a sair. Está, está, só um bocadinho. Vou só limpar aqui. Usamos sempre a primeira porção. Tem uma espécie de um gel. Vou cortar um pouco mais, porque não está a sair convenientemente, só um bocadinho. E então, vamos aplicar aqui o cordão. Este produto, como tem o agarre inicial mais elevado, é um pouco mais espesso, o que faz com que seja mais difícil sair da pistola. Portanto, agora aqui com esta talocha de vidro, que exemplifica as cores do Polymax, vou então pressionar aqui o tijolo. pressão, uns 5 segundos, roda um pouco só para ele espalhar melhor o produto. Pronto, e o agarre imediato está feito. Levanto devagarinho para não entornar a água. Portanto, qualquer peça pesada que queiram fazer colar na parede, podem usar o Polymax. agora, tenho que retirar isto, senão já não sai mais daqui. aqui. assim. Polymax transparente, cristal. Vamos colar aqui dois pedaços de vidro para exemplificar a transparência do produto. Portanto, vou fazer aqui um pouco do Polymax aqui no vidro. para exemplificar a transparência do cristal. Agora esmago. Estão a ver que é mesmo vidro autêntico. só limpar aqui a ponta aqui da... aqui da ponteira. Bom, este produto como cola dentro de água, portanto, temos piscinas, temos liners, podemos usar sem gastar, sem vazar a piscina. Portanto, as vantagens são ótimas, não é? Então, vou exemplificar a colagem das pastilhas na piscina. Tenho aqui um azulejo e vou colar esta pastilha aqui dentro de água. Portanto, não vazem a piscina para colar meia dúzia de pastilhas. vou só usar o branco, que é aquele que se utiliza mais. Portanto, o que é que eu aconselho a fazer? Aconselho a fazer, pôr um pouco de Polymax aqui na pastilha. mesmo dentro de água, pressionar, a peça fica agarrada. Podem sempre alisar com uma espátula ou com um dedo. Vou só limpar aqui a espátula. Podem sempre alisar e fazer o remate. Fica um bocado errado. Pronto, e pode ficar mesmo mergulhado dentro de água, que não tem problema nenhum. Ele seca mesmo dentro de água. Vou só limpar aqui as mãos. Este produto tem um tempo de secagem de quatro horas. Ao fim de meia hora já pode mexer na peça, mas o objetivo é sempre deixar curar na totalidade o produto, para a colagem ser eficiente. Então, nós temos aqui alguns exemplos de colagens que eu já mencionei. Espelho, ferro, tubo VD, alumínio, madeiras. Aqui este feixe de colatra, que normalmente se usava, conhecemos parafusos, mas se tiver o Polymax pode usar. A cola, a borracha aqui na cola dos pavimentos dos parques infantis, portanto, polistireno, as chancas, portanto, todo o tipo de material. E para testar então a resistência final, estes produtos, o produto já está seco nestes materiais, e eu vou aqui demonstrar levantando aqui esta lata, para o cliente ter a perceção que depois de seco isto é muito forte. Portanto, podem usar sem problemas nenhum este Polymax para colagens super fortes. É lógico que ninguém iria pendurar aqui uma lata de tinta, mas só para ter a noção que o produto é forte. Neste caso aqui, deste lado, mesma coisa, portanto, aqui já uma placa de demonstração já muito antiga, mas é para verem que o produto funciona mesmo. Eu vou também levantar então a lata de tinta, faz-se conta que eu estou no ginásio. Vamos ver, portanto, só para ver que o produto é muito forte, mesmo nesta área de colagem. Vou só aqui fazer uma limpeza aqui da bancada. Bem, vou fazer aqui umas colagens de alguns materiais, agora aqui no momento, para as pessoas perceberem, para os clientes e para os profissionais perceberem, que a utilização deste produto é fácil. Portanto, qualquer pessoa, qualquer cliente pode usar este produto. O Polymax é muito versátil. Vou usar então, se calhar, pode ser transparente. Então, o que é que eu vou fazer? Nós, na nossa casa de banho, queremos fixar um espelho. Fixar um espelho com Polymax é fácil. Fazemos aqui um cordão, dois, três. Portanto, colar na vertical, espalmar um pouco e rodá-lo para espalhar o produto e já está. Vou só levantar, retirar isto daqui e pronto, já está fixo no sítio que nós queremos. Agora, vou colar também um rodapé. Tenho lá em casa um rodapé para colar, ou saltou um pouco, quer fazer uma pequena reparação. Portanto, vou usar o cinza, vou usar qualquer um deles, porque este produto serve para colar todos os materiais. Portanto, faço aqui uma linha, faço outra linha. Pronto, pressiono, ele é reposicionável, mesmo que haja algum erro, ele é reposicionável. Portanto, consegue-se perceber que a peça move-se e nós pomos na posição que queremos. Pronto, e já está. Isto é facílimo. Não tem qualquer tipo de ciência. Portanto, isto aqui será um rodapé no azulejo. Posso colar também aqui um pedaço de, assim, um gancho, metal. Vou pôr, posso pôr aqui, pode ser também o preto, já que isto é preto. Cinzento, vou pôr o cinzento. Vamos aqui um pouco, polimax. Portanto, metal no azulejo, as superfícies mais difíceis de colar, que são lisas, não porosas. E pronto, espalmamos. É lógico que está um pouco feio, mas o objetivo seria, depois de seco, com um x-ato ou com uma faca, com uma espátula, retirar o excesso. Portanto, eu prefiro sempre aconselhar os clientes a deixarem secar primeiro, porque se vamos limpar agora, neste momento, tem sempre tendência a borrar. Portanto, a peça fica sempre um pouco borrada e torna-se mais difícil depois a remoção do excesso. Portanto, era preferível deixar secar e depois, posteriormente, cortar, que eu também posso dar aqui um exemplo. Aqui temos este exemplo deste pedaço que já está seco, como é óbvio, e conseguimos chegar aqui com o x-ato de cortar e fica a face. o acabamento fica como nós queremos. bom, vamos então colar aqui mais algumas coisas. Posso colar aqui com o terracota, só para ter uma ideia das cores. portanto, vamos colar aqui esta peleia no azulejo. pressionamos, rodamos um pouco para espalhar o produto, pronto, e já está, isto não é mesmo facilinho. aqui outra, assim um pouco, então vamos ver que a peça fica imóvel com a colagem. Bem, vamos pôr aqui uma prateleira, só para ficar engraçado, madeira, madeira no ferro. vou usar qual? pode ser transparente, pode ser este. o ITAC Express, o novo produto da gama. portanto, como é que eu faria nesta situação? chegava aqui. punha aqui um pouco de produto, o ITAC. pronto, e já está. agora, temos que ter atenção ao pressionar aqui a madeira, a peça de baixo também se vai mexer, não é? pronto. pronto. já está colado. como podem ver, ao fim de quatro horas, já fica completamente curado. então o que é que podemos colar aqui mais? depois, umas peças decorativas, umas pedras, para fazer assim um zigue-zague. uma, duas. depois. pronto. está colado. a peça não cai. outro tipo de madeira, que vou fazer aqui então a fixação, pode ser com o cinza, só para ser diferente. aplicar aqui um cordão. pressionar, para espalhar o produto. pronto. e já está. isto é facílimo de utilizar. uma das vantagens aqui do nosso polimax, é facílimo de utilizar. vidro também, se quiserem colar aqui um vidro, eu vou pôr o transparente, para se notar a transparência do cristal. o cristal é mesmo transparente, que é este produto que está aqui. portanto, aplicar aqui um cordão jeitoso. pressionar. ok. está decorada aqui a peça, com imensos materiais, todo o tipo de material, também pode estar molhado. é verdade, é verdade, nós não fizemos isso ainda. mas pronto, temos aqui um pedaço de madeira molhado. podemos sempre utilizar este produto, mesmo em situações úmidas, molhadas, dentro de água, em qualquer ocasião. pressionamos um pouco, um segundinho, desrodamos, para o produto espalhar, e já está. estão a ver como é facílimo a utilização deste produto do polimax para colar. bom, outra das vantagens que o polimax tem, da sua fácil utilização, é o alisamento fácil. portanto, o que é que é o alisamento fácil? é como se alisa um silicone em casa, aplicar o silicone na casa de banho, no lavatório, depois temos que o alisar, temos que dar um acabamento bonito. e o polimax, uma das características aqui do polimax é essa, portanto, o acabamento fica sempre liso. portanto, como está aqui nesta placa aqui, para vocês repararem aqui, entre os azulejos tem polimax, portanto, tem uma fenda larga, bastante larga, e usamos o polimax para cobrir a fenda, portanto, ele preenche espaços, e tem um alisamento, tem um acabamento liso, bonito. eu vou fazer a demonstração então, aqui, neste cantinho aqui, e vou fazer, por exemplo, com o preto. e posso fazer com o preto, porquê também? porque, preto, este é um castanho, este é um branco, o que é que vai acontecer? ou alisar, ou alisar, portanto, o produto, o polimax, vai espalhar. ao espalhar, o que é que nós vamos usar para não ficar feio? podemos usar sempre fita de pintor, e aqui também. pronto, fazemos então o nosso isolamento, e vamos aplicar o polimax. pronto, então aplicamos o polimax, quase que nem era necessário alisar, mas isto já sou eu. esmagamos o produto contra o ângulo, pronto, está assim borrado, não é? tiramos a fita, e fica aqui uma junta, muito bonita, mesmo com cores distintas. pronto, espero que tenham gostado e tenham aprendido algo, até à próxima, e que corra tudo bem. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado.